Nós estamos, Senhor, agradecidos por este momento aqui passado, por este culto glorioso e agora nós estamos suplicando mais uma vez a Tua bênção para a vida do Pastor Aldair, da Sua esposa, filhos, a Sua família, Senhor. Vai abençoando com toda sorte de bênçãos materiais e bênçãos espirituais. No nome de Jesus. Amém e amém.